Pessoal, estou tentando dar uma moral aqui a vocês no chat. Hoje o chat está bem bombando aqui, mas vou tentar pegar algumas perguntas aqui. O Alan Barra mesmo, Alan, eu não vi a pergunta, procurei aqui, eu não achei. Então, tenta mandar de novo que eu vou chegar até ela aí. Mas o Lucas falou aqui, pergunta para o Renato sobre a teoria das bandeiras e como podemos nos proteger. É isso. A teoria das bandeiras defende que do mesmo jeito que você faz uma diversificação de ativos, você faça uma diversificação de suas sedes pessoais. Quais seriam suas sedes pessoais? A primeira teoria da teoria das três bandeiras. Sua principal cidadania, sua principal residência e seu principal patrimônio. Por quê? Vamos dizer que você mate alguém em algum país. Brasileiro, pode ser, brasileiro nato é extraditado do Brasil? Então, se você aprontar em algum país e virar para cá, você sabe que o negócio está seguro. Os espanhóis lá, que foram todos responsabilizados criminalmente por matar a artista da Globo no Batomuxi, ninguém foi preso. A Globo na Espanha até de boa lá, não é isso ou não? Pronto. Então, sua principal residência, seu principal cidadania, você separar de sua principal residência, já fica claro, porque quem vale? Você não ser preso para a cadeia, não é isso ou não? Não é só quando você matar alguém. Pode ser de crimes tributários, de várias coisas, não é isso ou não? De pepino civil e tudo mais. Até disputa de criança, guarda de criança. Eu sempre comento o caso do Jairinho, da Henrique Borel, né Henrique Borel, o filho do Jairinho? Da Monique lá, a vagabonda que botava o cara para torturar o guri, a empregada falou 21 vezes no WhatsApp que estava torturando. O guri vomitava, implorando que não devolvesse para a casa da mãe, não é isso? O cara torturava o guri, que torturou o guri até a morte. Você lembra desse guri, não? Do Jairinho? Lembra desse guri, né? O Jairinho era vereador, médico e o pai era deputado federal no Rio. Você acha que alguma pessoa normal, um cara que trabalhava embarcado, ia ter grana? Ia ter condição política de bancar, chegar no tribunal e tomar da mãe o guri? Ele ia ter condição de tomar o guri? Não. Como é que faz para não matar o Jairinho? Ele tinha que cair fora com o guri, não é isso ou não? Ele não tinha que pegar o guri e cair fora? Se ele matasse ou a mulher ou o cara, separadamente, é difícil, ele andava de carro blindado com escolta armada. Mesmo que se ele desse teste para matar esse cara, o mais provável era ele morrer. Ele podia matar o cara, mas era capaz dele morrer, não é isso ou não? Você acha que o pai do cara, deputado federal no Rio, ia aceitar que ele matasse o filho único dele e ia deixar para lá isso? O cara para ser deputado federal no Rio, ele é otário? Ele é otário, não tem nenhuma educação com assassino, com nada disso. Ele ia deixar, matar o filho único dele, não ia dar em nada a isso, não ia cortar o cara depois. Era capaz de cortar ele e o filho, não é isso ou não? Era melhor pegar o guri e cair fora. Como é que ele faz para cair fora? Ele pode cair fora sem ter outro passaporte, sem ter outra cidadania, sem ter outra residência. Isso é uma gestão de risco, gestão de risco não é só dinheiro. É economia, todas as decisões que você toma, de recursos, é economia. Quem você vai dormir, quem você vai casar, são decisões econômicas, bicho. Isso não é financeira, é econômica, não é isso? Perfeito, perfeito. Decisão econômica não tem que ter nenhuma troca de dinheiro. Tem que ter bens, não é isso? Não, não. Dormir eu vou jogar futebol, isso é uma decisão econômica. Eu estou trocando meu recurso escasso, que é meu tempo, escolhendo, né? Porque a economia é a aplicação dos usos escassos que tem usos alternativos. Exatamente. Então, é meu tempo, eu vou assistir televisão ou vou estudar? Exatamente. Isso é uma decisão econômica. E a teoria das bandeiras, ela prega que você faça diversificação de suas sedes. Quais são as suas sedes? Hoje no Brasil, vale a pena você pegar um chip virtual de outro país e dizer que você, para o WhatsApp e para as suas redes sociais que moram nos Estados Unidos? Para você não ser cancelado, para você não ser derrubado, para você não ser escaneado pelo pessoal do STF? Vale a pena ou não vale? Você mudar de sede no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu e-mail? Vale a pena ou não? Eu estou dando um exemplo aqui que uma pessoa pode fazer qualquer um 10 dólares, não é isso ou não? Não existe chip virtual aqui de qualquer país que você quiser? Sim. Você não chega lá, bota o número e certifica no negócio, no Gmail, no Protomei, no Facebook, você passa a ser americano, ser tratado com a lei americana, não é isso ou não? Estou dando um exemplo. Nem precisa em Aron fazer negócio de offshore, em Jesse, não sei o que lá. Foi uma coisa simples, não é isso ou não? Foi uma coisa de 10 dólares, não é isso ou não? Sim. É racional, se você tiver com seu patrimônio, seu ativo, tudo seu no mesmo país, você tem como fugir? Você vai se lascar se o país acabar, você perdeu tudo, não é isso ou não? Sim. Eu acredito que o Brasil vai ser uma Argentina em 5 anos e um Venezuela em 10. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, mas quem tiver com 100% dos ativos aqui é que vai pagar a conta, não é isso ou não? Tchau.